Olá maltinhas, espero que esteja tudo bem com vocês, o Gomodeiros aqui com o Samsung M22 que tem a One UI 3.1 e Android 11 e Samsung Galaxy Note 20 que recebeu recentemente Android 12 e a One UI 4.0 e neste vídeo vou mostrar-vos algumas diferenças, novidades aliás, novidades da One UI 4.0 da Samsung, bora lá. Samsung Galaxy Note 20 e Samsung M52, vou só aqui mostrar-vos o sistema, no entanto, informações de software, informações de software, vejam, temos aqui a One UI 4.0, Android 12, One UI 3.1, Android 11, ok? Este aqui também vai receber One UI 4.0 e Android 12, mas ainda não recebeu. Primeira coisa que vocês vão notar vai ser palete de cores, por exemplo, vou escolher aqui fundo e estilo, fundos, fundos e mudando aqui os fundos, por exemplo, os fundos apresentados, se eu meter aqui, sei lá, outra cor qualquer, por exemplo, esta, é que é a principal do bloqueio, ok? Definir ecrãs de bloqueio, vejam que ele dá-me logo aqui uma sugestão de palete de cores, ok? Palete de cores é algo que não existe neste equipamento aqui no M22, ok? Existe-se agora aqui na One UI 4.0, vejam, dá aqui uma sugestão de cores, aqui o gordo de rosa, mas claro, vocês podem escolher para vocês quiserem das cores que têm, ok? Indo a, por exemplo, definições, definições, deve ser aqui no visor, não, fundos e estilo, fundos e estilo, temos aqui palete de cores, vejam, ok? E aqui não há palete de cores, ok? Essa é uma das primeiras mudanças, outra mudança é os widgets, e eu até queria meter aqui, mas não vai valer a pena, que é os widgets, vejam, agora estão mais organizados por ordem alfabética, Ok? Para vocês colocarem, está de uma forma diferente, e está mais interessante assim. Por exemplo, estava aqui a ver a música, a música, vejam aqui, no ecrã de bloqueio, vejam como estão diferentes. Aqui podemos meter para a música seguinte, temos aqui, temos informações mais completas aqui na One UI 4.0, música seguinte, onde dá para a frente, ok? Um pouco mais completo aqui na One UI, diz aqui também o iconzinho, se eu mudar para a frente, Ok? Às vezes aparece aqui o iconzinho de onde é a aplicação, por causa que agora não está a parar, a aplicação, quer dizer, neste caso é do Chrome, ambos são no Chrome, mas pronto, vamos aqui então. O que também mudou foi o Always On Display, ok? Que ambos têm, porque tem ambos, é que era a AMOLED, e vocês têm que verificar se o vosso tem ou não. Always On Display, temos agora mais opções para colocar Always On Display. Estilo do relógio, estilo do relógio, aqui semelhante, mas relógio e imagens, temos aqui, emojis que podemos pôr, beat and beat mojis, aqui os emojis vocês podem fazer, é uma coisa também nova. Penso eu que seja nova no One UI 4.0, que era o vosso próprio emoji, usar a câmera, a partir de uma imagem, vocês podem fazer isso, mas pronto. Temos mais opções para pôr no Always On Display, mas aqui algumas opçõezinhas que não temos aqui no anterior, no One UI 3.1. Barra de tarefas, uma coisa que notam logo, é o brilho, vejam como a barra do brilho mudou, ok? Assim, antigamente era assim, ok? E agora tem esta barra, eu penso que na MIUI, aliás, na MIUI também é assim como está agora no One UI 4.0, ok? Outra coisa, por exemplo, vou partilhar fecheiros, vou aqui a um fecheiro qualquer, sei lá, pode ser este fecheiro aqui, este, a forma de partilhar, ok? Antigamente era assim, desta forma, ok? E agora é para o lado, lateral, ok? E podem aqui, por exemplo, andar para o lado de selecionar, vão ver, enquanto que nesta aqui não vos deixa fazer isso, ok? Na anterior, interessante. Outra coisa que mudou, por exemplo, manutenção de dispositivo, que é, é, é onde, aqui, aqui, manutenção, dispositivo de bateria. Está mais engraçado, mais intuitivo, mais bonitinho, com mais coisinhas para vocês. Mudou aqui um bocadinho a interface, que facilita também aqui o uso, pronto. Mudou aqui um bocadinho os padrões de utilização, que aqui também tem, clicando aqui em bateria. Mudou aqui um pouco a interface, para ficar mais intuitivo nesta parte aqui. Temos também, ah, privacidade, também mudou, que é, privacidade, é, privacidade, é, privacidade, ok? Aqui agora, na nova interface, podemos ver as aplicações que utilizaram, por exemplo, a câmera. Vejam aqui, ah, a câmera foi utilizada pelo Samsung Members, a aplicação e pela aplicação da câmera, ok? Vocês podem remover permissões, dar permissões, ver, ah, pá, o que é que andaram a mexer, por exemplo, a localização, neste caso, nenhuma, ainda. Ah, está aqui zero, ok? Quem é que utilizou o microfone? Vejam, Samsung Members e câmera. Outra coisa que mudou é a localização. Por exemplo, vocês agora, quando metem, vejam, pergunta-vos se quer uma localização exata, ou sequer aproximada, ok? Isto aqui já tínhamos, enquanto usei-a, permiti desta vez, não permiti-o, mas pronto, antes não tinha isto, agora tem exata ou aproximada. Pronto, aqui as questões da privacidade também têm sido melhoradas, têm mexido, pronto, essas coisas todas. Aqui na câmera houve, não houve, assim, grandes coisas, o que pá, houve, por exemplo, vejam que ali, para mudar para a câmera ultra-wide, tínhamos várias árvores, 0.5, na câmera normal, tínhamos duas árvores. Agora temos o 0.5, o 1, o 3, eu penso que isto foi muito pedido, 4 vezes, 10, 20 e 30 vezes, que é o máximo de zoom. Isto foi pedido, facilita, ok? Ajuda aqui um bocadinho, por exemplo, aqui na câmera, deixando o dedo, começa a gravar um vídeo, vejam, está a gravar um vídeo, mas tem que deixar sempre o dedo, ok? Se largarem, para, não tem uma opção, um cadeado, aqui já temos um cadeado, cadiciaram um cadeado, vejam, temos um cadeado, larguei e agora fica a gravar, ok? Porque, de resto, não há, assim, grandes diferenças, penso eu, pelo menos não tenho visto, assim, mais nada, temos a grelha, tudo normal, temos aqui as funções também, tudo normal, ok? Foi só mais esta questão, aqui, destes números, as principais diferenças aqui é isto, e mesmo, e também a parte de deixar o dedo para gravar vídeo. Existem mais algumas novidades que eu não mencionei, como, por exemplo, a Bixby, ok, que é uma coisa que eu não uso, mas, supostamente, recebeu melhoramentos e consegue saber melhor a vossa rotina, houve melhoramentos no modo de condução e mais algumas coisas que houve, mas eu quis aqui falar do essencial e daquilo que eu uso e que eu conheço melhor, ok? Espero que tenham gostado, malta, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.